Pra te espiar, eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu muro Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo Eu mudo o seu mundo Eu faço o que quiser Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocel no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o teu mundo era meu mundo de saudade E por que não dizer, posso derreter E maraninho no copinho esperando você E quanto mais sorvete quero o seu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor É na pegada do Japão É pra atorar no paredão Daquele jeito Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu muro Pra te encontrar Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu mudo o seu mundo Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocel no céu, numa selva branca E tu nascer de cada estrela novidade Que o meu mundo era teu mundo de saudade E por que não dizer, posso derreter E maraninho no copinho esperando você E quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor Eu já convido a Cajura, meu parra Simbora, meu Zé Pinheiro Alô, minha comunidade Cajueira É pra atorar no paredão Ramo do Rio Simbora, meu mar Simbora, 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 Simbora Pô! Simbora, Simbora